E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo atualizando obras. Hoje estamos na zona sul da capital de São Paulo para acompanhar os trabalhos da Estação Mendes Vila Natal da Linha Nova Esmeralda da CPTM. Hoje dia 14 de fevereiro de 2022. Agora são exatamente 13 horas e 3 minutos. Chegando aqui pessoal, para acompanhar esse trabalho de construção do viaduto férreo que segue no sentido Varginha. Hoje vamos abordar as obras aqui na parte sul. Saindo daqui, vamos seguir no sentido Estação Varginha. Seguir aquele trabalho para ver se será possível a entrega da Estação Varginha até dezembro. Será que é possível? Então só o tempo dirá pessoal. E a gente vai acompanhar com os olhos atentos. Girando para a nossa esquerda, eu quero mostrar algo que está acontecendo ali na parte do fundo de construção do viaduto férreo. Olha só pessoal, o tamanho das crianças ali no fundo. Para quem é mais antigo no canal, está vendo aquele nome Tatuapé. Vai se recordar da Estação João Dias, onde acompanhamos aquele içamento da passarela que passa por cima da pista da Marginal. Quem é mais antigo aí vai lembrar. E quem está chegando agora no canal, é só clicar na playlist Estação João Dias, linha 9 Esmeralda da CPTM. Para entender todo o trabalho de execução daquela obra magnífica e que acompanhamos desde o começo. Vamos seguir aqui no sentido Estação Grajaú. Eu quero ver como é que está a parte de sinalização, a parte de alimentação e construção aqui do muro que vai passar do lado, como vocês estão vendo. E alguns materiais que estão sendo colocados nessa área com alguns tubos. O que eu percebo é que o mato cresceu bastante. Para quem não se recorda, eu estive aqui no último dia 17 de janeiro, acompanhando essas obras da construção ali do viaduto férreo. Que é uma área muito importante, que dará continuidade aos trilhos na direção da Estação Varginha da linha 9 Esmeralda. Hoje sabemos que a Estação Mendes é a última estação da linha 9 Esmeralda, ligando até Osasco. Mas que infelizmente ainda está funcionando em horário reduzido. Uma pena, os moradores foram frustrados com a entrega da Estação Mendes-Vila Natal. A gente vem acompanhando isso há um bom tempo. Completaram-se os seis meses desde a entrega parcial da Estação Mendes-Vila Natal, como já viemos apontando em outros vídeos. Vocês lembram disso. Seguindo direto, passando pelos dois viadutos que foram entregues nas obras também. Aqui do lado esquerdo fica a subestação, que é muito importante essa subestação, que ela vai fazer a alimentação da parte aqui, não só da Estação Mendes-Vila Natal, mas também do sentido Varginha. As duas estações têm uma previsão média de 120 mil usuários por dia, pessoal. Então é crucial o término dessas obras. Infelizmente, a Estação Mendes ficou aí para trás. Foi inaugurada primeiro que as demais, como a João Dias, a Estação da Linha 15 Prata Jardim Colonial, e que hoje já funciona quase que em período integral, a Estação da Linha 15 do metrô, do monotrilho, a Estação Jardim Colonial, como é do conhecimento de todos, que ainda está com horário reduzido, mas que melhorou bastante. E é uma pena, a Estação Mendes é muito bela, gostei da construção, muito bacana mesmo, chama a atenção em torno, o requinte aí no acabamento. É uma construção simples, mas funcional, como a gente sempre apontou, né? É uma construção que tem o seu requinte, mesmo usando aí materiais, como a gente vê, mais, podemos dizer, de acabamentos mais simples, mas esse cinza com toque branco e esse metálico aí das partes de aço, deixaram, na minha opinião, a Estação Mendes mais bela ainda. Então, aqui tem o movimento de caminhões materiais, tem junta de dilatação aqui, pessoal, tem amortecedores, vocês vão entender o que está acontecendo ali no fundo, o dos dois guindastes que estão ali, chegou bastante material nesse ponto, está acontecendo um movimento grande aqui ao fundo, os caminhões aí que trouxeram, né? Os contrapesos para esse guindastes gigante, como a gente comentou ali no vídeo, esses guindastes, esses, principalmente aí dessa empresa da Tua Pé, foram responsáveis por fazer o içamento daquela passarela. Então, os guindastes, como vocês estão vendo, é aquilo ali, pessoal, o que eles fizeram. Então, subiram essas vigas que estavam sendo preenchidas naquela parte de baixo, lembram que era o nosso quebra-cabeça aí, para tentar descobrir por que que tinha essas vigas gigantes na parte de baixo ali, a gente ficava ali, nossa, mas como que será que o carro vai passar ali no meio? Hoje a gente entendeu, pessoal, é por isso que é bom sempre acompanhar o começo, a gente não tinha informação, eu não tinha para passar para vocês o que que estava sendo construído, mas a gente imaginava, mais ou menos, que era um trabalho desse tipo. E olha só, pessoal, subindo aqui, a gente consegue ter uma dimensão desses dois maquinários que já fizeram esse trabalho da Estação João Dias, como a gente informou. Então, calculando aí, que mais ou menos uma viga daquela do monotrilho pesa 70 toneladas, imagino que uma viga dessa aí não pesa menos de 100 toneladas, até porque ela é muito mais robusta do que um vigamento daquele do monotrilho, a gente vê que ela é muito mais larga. Tem essa parte aqui, onde vai ser colocado outras vigas fazendo o fechamento de marração, vocês vão entender, na parte de baixo. Olha que interessante, pessoal. É isso, a gente voltando aí na Zona Sul para mostrar para vocês, olha só os amortecedores naquela parte ali em amarelo, em cima das vigas. E aqui, chegando nessa área, onde está sendo preparadas as ruas, a gente vê ali aquelas vigas menores, onde vai fazer o fechamento daquelas vigas gigantes. O sentido dos trilhos, viram? O sentido Varginha. Então, gostei da mudança que aconteceu aqui. Em pouco mais de 30 dias, a gente já consegue ver um desenho do trabalho que vai acontecer aqui nas próximas semanas e meses aí, em relação à construção do viaduto férreo. Olha só, pessoal, que gigante que são as vigas. E a gente consegue ver o gabarito, né? Ali, se vocês forem olhar, tem uma estrutura no meio, fazendo a demarcação ali para ficar encaixada certinha. A distância entre uma viga e a outra e também da parte do outro viaduto, da nossa direita, onde está o guindasse. Tem um guindasse posicionado nessa parte e o outro guindasse posicionado na outra. Então, a gente imagina aí que eu não tenho ideia, pessoal, da capacidade desse guindasse. Mas já vi eles operando em outras áreas, não só na estação João Dias, mas também já apareceu um guindasse desse lá no VSE Tietê. Lá no comecinho, onde estavam sendo desmontadas as tendas para levar o tatuzão. Quem é mais antigo aí vai lembrar também. Quem quiser recordar, é só pegar os últimos vídeos. Vocês viram ali, os amortecedores em amarelo, tem um ali. Então, as vigas são encaixadas ali em cima. É colocado o gabarito ali para correr ele na distância correta. E ali, pessoal, no meio, entre umas duas vigas dessa, ainda vai ser colocada ali a junta de dilatação. Isso é muito importante. Vocês sabem disso, que essas construções de pontes, viadutos, sempre usa esse tipo de mecanismo de construção. A gente, quando passa, sente aquela vibração. É justamente para isso. A engenharia, ela serve para esse tipo de trabalho. E que trabalho belo que o pessoal está fazendo aqui. Estou gostando de acompanhar esse trabalho. Entendo aí a importância dele acontecendo. E está trazendo isso aqui em primeira mão para vocês. Esse movimento acontecendo da construção do viaduto. E isso é um ponto crucial, pessoal. Importante para a linha 9 Esmeralda. Até para a construção da estação da linha 9 Esmeralda, estação Varginha. Hoje, podemos dizer, se essa área não estiver concluída, pouco importa o ritmo do trabalho que estiver lá. A operação será comprometida. Olha só que gigante é esse guindaste, pessoal. E o trabalho que ele está desempenhando aqui é de extrema importância. Então, como a gente apontou, a gente está vendo aí alguns detalhes do gabarito fazendo aqui. Controlando a distância. Vemos alguns dormentes aqui para demarcar também. E marcar a posição que vai ser colocado. Muito importante também. Ali a gente viu o operário fazendo o lixamento da viga. Tirando algumas impurezas. E olha o tamanho dessa parede, pessoal. Então, hoje a gente consegue já ver com clareza aquela construção que a gente via aqui. Ficava tentando imaginar. Para que vai ser? Onde vai ser colocado isso? O que vai fazer com isso? Então, a gente vai subir aqui, pessoal. Para mostrar outro ponto importante. Estão vendo aqui esses detalhes dessas vigas menores? Elas vão ser soldadas naquelas dois vigamentos. Ali vai formar um piso. E depois vai vir umas pequenas placas de concreto. Que vai formar ali o piso. O fundo, né? Onde vai vir a parte de pedras. Vai ser colocada dormente. Os trilhos, né? E toda a parte ali que sabemos. Então, olha que interessante vermos esse trabalho. Sentir dos trilhos, varginha. E aqui é onde eles estão fazendo o preenchimento dessas placas. Como estão vendo no vídeo. Então, a gente entende agora, pessoal. Por que o trabalho precisava se desenvolver na área do viaduto primeiro. Até porque muitas das áreas aqui que estamos vendo. Estão sendo usadas aí para fazer o preenchimento dos vigamentos. Muitos dos operários voltando agora do almoço. É uma pena a estação Mendes ainda funcionar dessa maneira. Mesmo após a via mobilidade assumir a operação agora no dia 27 de janeiro. E é isso, pessoal. Olha que imagem legal. Trazendo essas novidades para vocês do trabalho que segue aqui. Fica ligado para o vídeo da estação Varginha. Para que vocês não percam nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixe seu like, seu joinha. Segue lá na descrição as formas que você tem como ajudar o canal. Se vocês quiserem e contribuir. Tem as chaves Pix. Ficam lá na descrição. E é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixo vocês com aquelas imagens. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.